Então aí, né gente? Que Deus o abençoe, né? Então, como eu já fiz o almoço, né? E já lavei a louça, né? O almoço, vamos dizer. Então, a cozinha, né? Pra lá, é... Eu vou começar com antes e depois, né? Primeiro eu vou começar pelo quarto, né? No quarto, o que eu vou fazer hoje é tirar pó, né? Daqui, que hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de faxina, vamos dizer. E arrumar o meu... Vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra vocês, uma novidade aí pra vocês, que eu, né? Que eu inventei aqui. E aqui nos ursinhos dá uma arrumadinha, uma ajeitadinha também. E a cama, né? Dá uma organizadinha na cama. E aqui, né? Arrumar essas bagulhadas. É roupa que eu coloco pra dobrar. E sacola que eu empilho, sabe? E minhas coisas, né? De beleza também, que eu vou dar uma arrumadinha. Dar uma passadinha aqui também, né? Uma passadinha de... né? Dar uma arrumada aqui, uma ajeitada ali. E... E umas passadinhas de pano no quarto, né? No quadro, né? E aqui o chão, né? O chão, ó. Dá uma varrida no chão, né? Dá aquela varridinha no chão. E por baixo da cama também, né? Que tá um... Né? Limpar por baixo da cama. E... Dá uma limpadinha no espelho aqui, né? No espelho, ó. Vai aparecer no espelho pra ver a beleza, ó. Então, né? É... Vou começar, né? A faxina. E aí depois eu... Né? Eu mostro como ficou, né? Tudo, né? Pra vocês. É a primeira, né? Ou... É... O primeiro... Eu vou fazer duas partes, né? Vou fazer duas partes porque eu não tenho aquele negócio... Como é que se diz? Coloca o celular, né? Ainda eu não tenho aquele... O... Ai, como que se diz? Ai... Olha, eu tava pensando agora. Sabe? Então... Eu não tenho... O tripé que diz. Ó, veio agora. O tripé. Não tem o tripé. E daí eu vou ter que fazer assim, né? Um antes e depois. Eu vou... Eu fiz o antes agora que tá meio, né? Meio... Meio... É... Que vou... Vou começar ainda, né? E daí não dá pra mostrar eu fazendo, né? É bem dizer as coisas. É... É... Assim, mostrando, né? O que tem pra fazer, né? As coisas assim. Mas logo, logo, né? Quando as coisas melhorarem, em nome de Jesus, né? A gente, né? Faz aquele super vídeo, né? Então, começando, né? Então, eu vou... Eu vou... Dar uma arrumadinha aqui, né? Começar pelo quarto. E daí... Essa aqui é a parte 1, né? A parte 1 da casa... Eu vou colocar aí a parte 1 da casa toda, né? Toda... Toda bagunçada. É, tá? Tá, né? Não vou colocar aí o... Né? Então, é a parte do 1 aí. Obrigada, tá? Pessoal, ó... Não repara que eu tô com uma cara de faxina. Hoje eu tô com uma cara de... Não querendo, né? Dizer... Mas eu tô com uma cara de faxineira hoje, né? Tô com a cara da empregada quando chegou. Desculpa, tá? Brincadeira aí, mas... Ninguém é empregada, né? Nós temos que fazer o nosso serviço de casa. E nós temos que saber o que temos pra fazer, né? E não podemos ficar... Temos que, né? Então, aí fica aí o vídeo. Que Deus abençoe vocês. Até depois, né? Até, né?